SIC Rural. Oferecimento Supremax. O máximo em nutrição animal. Casa da Lavoura. Produtos agropecuários. Loc Mac. Aluguel de estruturas para evento. Apoio Sebrae. Informações ligue 0800 570 0800. Olá, bom dia. Começando mais um programa SIC Rural. E como de costume, agradecendo a sua audiência nos quatro cantos do nosso tão querido Estado de Rondônia e também para você que nos acompanha pelas redes sociais. O nosso forte abraço é a notícia do Homem do Campo chegando primeiro aqui na telinha da Record TV, a sua TV para todo o Estado. E claro, a gente queria agradecer a sua colaboração durante toda a semana enviando matéria aqui para a nossa produção. O programa está apenas começando e a gente já traz os seguintes destaques. A produção de açaí no vizinho Estado do Amazonas. Em Ariquemes vamos mostrar o cultivo de uma lavoura de Guaraná. O café de Rondônia foi aprovado pelos melhores especialistas do mundo. E ainda a previsão do tempo, culinária rural, tudo isso e muito mais nesse dia tão gostoso para você. E a gente volta em instantes. Não saia daí! Estamos de volta com o programa SIC Rural. Hoje trazendo algumas matérias que foram também pedidas pelos nossos telespectadores. Mas antes, a gente vai para o município de Ariquemes, onde a Associação dos Pecuaristas está promovendo um grande evento para fortalecer o agronegócio naquela região. Quem nos conta essa história é a nossa repórter Janaína Mota. Diz aí, Janaína, vai ser animada essa festa, não vai mesmo? A Associação dos Pecuaristas de Ariquemes vai realizar a Agroare, com vitrines tecnológicas, palestras e rodadas de negócios. Para a gente conseguir trazer o pequeno produtor, a agroindústria e principalmente para incentivar os expositores para a gente conseguir bons negócios dentro do parque, trazer tecnologia, trazer informação e ciência ao homem do campo. A agroare acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de julho e pela primeira vez será realizada durante a feira agropecuária. Os produtores terão uma oportunidade de vitrine maior para expor os produtos aos visitantes do parque. O presidente da APA, Antônio Henrique Duran, explicou que o objetivo é abrir o parque de exposição durante o dia para que os produtores rurais e expositores possam fazer bons negócios. E essa agroare terá como dias principais a segunda, terça e quarta-feira da expoare, mas principalmente ela funcionará durante toda a expoare com os portões abertos durante o dia todo. Então nós temos o cuidado que a feira terá portões abertos, então tem que ficar clara a população. O secretário de Agricultura do município elogiou a iniciativa e ressaltou que a feira vai enaltecer os produtores rurais da região. A agroare, acho que ela vem no momento que a Ariquemes está precisando dar uma sacudida, uma remexida. Eu acho que a proposta da APA e da prefeitura, ela vem num momento muito bom e aí de fundo com os parceiros, instituições particulares, públicas, FAEMA, IFRO, EMATÉ, CEPOG, todos os parceiros CEPLAC, que estão sendo fundamentais para o processo, todos os parceiros. E acho que vem num momento bom, que a gente precisa mudar a cara de Ariquemes na parte da agricultura. O ônibus estará disponível para buscar os produtores e levar até o parque de exposição em Ariquemes. A 35ª expoare irá acontecer entre os dias 21 a 29 de julho. E parabéns aí à Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, que está promovendo esse grande evento que vai fortalecer o agronegócio na região e que tem um bastante sucesso. E a galera da SIC TV, o pessoal aqui do SIC Rural, vai estar acompanhando de perto esse grande evento. Vamos saber agora como é que ficam os preços dos produtos. É a cotação rural. Lembrando que os valores pagos são pagos direto para o produtor. A caixa de 20 quilos da tangerina está custando R$ 20,00. A unidade do abacaxi, R$ 1,89. O quilo do guaraná, R$ 4,75. O quilo da melancia, R$ 0,97. A mandioca de mesa, o quilo, R$ 1,27. O boi gordo com 30 dias, arroba, R$ 126,86. A banana prata, o quilo, R$ 2,08. O limão tai chi, a caixa com 20 quilos, R$ 33,60. A galinha caipira, a cabeça, está custando R$ 22,64. O alvos caipira, a dúzia, R$ 5,96. A cana de açúcar, o centro, R$ 50,00. O quilo do tomate, R$ 1,84. O café robusta beneficiado, saca com 60 quilos, R$ 271,11. Os preços são fornecidos pelo pessoal da EMATER. Quero mandar um abraço para todo mundo da EMATER, que sempre está ligado aqui na programação da sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia e também da Record News, aqui com o SIC Rural. Bom, agora no quadro Como é Bom Morar no Campo, a gente vai saber a história do nosso amigo Adailton Noleto, lá da comunidade de Aliança, que mandou um videozinho para a gente dizendo como é bom morar no campo. Vamos ver a história do Adailton? Conta aí, Adailton. Eu sou Adailton Noleto, sou da comunidade de Aliança, do Macho Madeira. E o bom de morar no campo é justamente o fato da nossa vida cotidiana ser muito pacífica e isso dá até uma certa tranquilidade. Você não conhece o estresse, você tem ligação direta com a natureza e é uma oportunidade de produção agrícola que hoje o mercado consumidor de Porto Velho, ele é um mercado que favorece muito o crescimento econômico do agricultor, especialmente a agricultura familiar. Além de tudo, tem uma qualidade de vida muito linda. Essa é a história do seu Adailton. Obrigado por participar do programa, o telefone de contato está aí na tela, no 999251244, para você mandar o seu vídeo dizendo como é bom morar no campo. Um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui no programa SIC Rural. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as principais cidades do Estado. A previsão do tempo para este domingo, no município de Guajará Mirim, é de sol com muitas nuvens durante o dia, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Costa Marques, período de nublado, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No município de Alta Floresta do Oeste, dia com sol, a mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Em Pimenta Bueno, sol durante todo o dia, a mínima é de 18 e a máxima de 29 graus. Já na capital Porto Velho, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Durante este mês aqui no programa, nós estamos mostrando algumas matérias que já foram passadas. Através de pedidos dos nossos telespectadores, nós estamos reprisando. E hoje, a gente teve o pedido de uns amigos que entraram na nossa página e pediram uma matéria sobre o Inhame. E essa matéria foi feita lá no município de Teobroma, a cerca de 330 quilômetros aqui de Porto Velho. E nós mostramos a produção que está bastante avançada no estado. A produção do Inhame. O município de Teobroma tem como base de produção a pecuária leiteira. Mas desde o ano passado, alguns produtores resolveram migrar ou diversificar a produção. Eles resolveram apostar no Inhame. Estamos com aproximadamente 12, de 12 a 15 produtores, com uma área de aproximadamente 27 alqueiros, correspondente a aproximadamente 58 hectares. Na propriedade do Seu Leônidas Francisco, por exemplo, o pasto predominava por causa da criação de gado. Mas desde 2016, o solo se transformou e agora vai receber o segundo plantio de Inhame. Localizada no Travessão 10 da zona rural de Teobroma, a cerca de 320 quilômetros da capital Porto Velho, a propriedade é dedicada à agricultura familiar. Procurando alguma alternativa para trabalhar e cuidar da família, aí a gente já tinha ouvido um tempo o plantio de Inhame aqui. Mas as pessoas esmureceram. Passou muito tempo, depois eu vendo, conversando com o técnico, aí busquei para cá, eu mais o meu irmão para plantar aqui. Ele conta que quando começou o plantio de Inhame, pouco sabia sobre a cultura, mas foi atrás de informações em outros municípios. Nós interessou e com a cara e a coragem, nós falamos assim, vamos plantar o Inhame. e plantamos, e acho que está dando certo. A produção está dando tão certo que o agricultor planeja até aumentar a área do plantio. Além deste espaço aqui, o outro lado também está sendo preparado. A intenção dele é plantar pelo menos 4 hectares. Mas o Inhame hoje, a gente, é muito satisfatório você trabalhar com ele por causa que nesta área aqui que você está vendo, é em torno de 130 a 140 mil quilos de Inhame. Uma atrativa a mais dessa cultura é o custo da produção. Depois que descobriu os segredos do Inhame, o próprio agricultor produz as mudas. É essencial. Se a gente já tem as mudas, evita mais um custo. Porque se você plantar hoje um alqueire, vai ficar em torno de 10 mil quilos de Inhame para você plantar. O custo do Inhame, da muda, sempre é mais caro. Hoje ela vai estar em torno de 1 real, 1 real e 20 centavos para você comprar. Então, a gente produzindo, melhor. É, e a produção começa a aquecer a economia do município. A agricultura funcionando, o povo fazendo movimento na cidade, certamente nós vamos atrair investidores, atrair empresas, o comércio vai aquecer e nós vamos com certeza ter, gerar emprego, tanto aqui quanto lá. Porque isso aqui o Leandro não faz sozinho. Para ele fazer isso aqui, depende de aproximadamente de 10 pessoas, acredito, para ele poder tocar tudo isso aqui. Você imagina então todos os produtores fazendo esse trabalho. é a geração de emprego no município, com certeza. Segundo o diretor de agricultura de Teobroma, com o incentivo, a produção deve dobrar no ano que vem. O nosso pensamento já para o próximo ano é de trazer para dentro do nosso município uma cooperativa entre os próprios produtores, para que nós possamos vender o próprio produto, o nosso produto, com um valor acessível, sem ter a questão das pessoas virem aqui no nosso município e comprar com preço pequeno, com preço muito baixo. Os preparativos para o plantio do próximo ano já começaram e o agricultor ainda nem sabe quanto deve colher em 2018. Mas uma coisa é certa, as expectativas são as melhores possíveis. Durante o evento Robustas Amazônicos que teve aqui no estado de Rondônia, onde reuniu os maiores pesquisadores do café do mundo, nós tivemos a grata satisfação de receber Josiana Bernardes, uma espanhola bastante conceituada e ela esteve participando desse evento. No campo, ela experimentou o nosso tão gostoso café e faz a sua avaliação. Confira! É a primeira vez que eu tenho o prazer de fazer uma análise sensorial in situ na planta, na fruta fresca e verificar que cada clone tem um seu sabor diferente, específico. Esse, por exemplo, o primeiro sabor que me vem na boca é de manga, uma manga quase madura e depois ela vai transformando em caju e toda essa complexidade do fruto eu só fico imaginando depois de um bom processo e de uma torra bem estudada do prazer dessa fruta no copo de café final para o consumidor poder sentir a mesma sensação que a gente está sentindo aqui de poder, em cada planta, ter sensações diferentes essa sensação de complicidade de fruta isso é muito interessante no robusta isso é uma novidade incrível que eu penso que daqui a pouco tempo a poucos anos a gente vai voltar aqui e todo esse potencial que a gente está vendo aqui na planta vai poder estar transformado na bebida final olha, nos robustas amazônicos a gente está fazendo uma análise sensorial já direto na planta e verificando que cada planta que cada híbrido tem um potencial, uma complexidade de fruta na análise sensorial incrível a gente passa da manga para a maçã para a maçã madura para o caju é uma complexidade incrível de um robusta frutado isso depois de um processo melhorado e uma torra bem estudada pode fazer que o consumidor possa sentir essa diferenciação na bebida isso é um potencial incrível para o mundo inteiro esse potencial do robusta amazônico a gente quer levar para o copo do consumidor final eu quero agradecer o carinho da sua audiência que participa do programa com a gente através dos nossos contatos está aí na tela o 9925 1244 é um deles ou através das nossas redes sociais daqui a pouquinho depois do programa ele estará aí na íntegra no site rondorural.com e você confere ainda hoje no programa a história do seu Adilson Santos um produtor rural que está apostando no cultivo do Guaraná e ainda vamos mostrar que no município de Rolim de Moura uma família paulista se destaca na produção de laranja pera-rio tudo isso e muito mais em instantes não sai daí voltamos com o programa SIC Rural desde já agradecendo mais uma vez a sua audiência seu telefone de contato está aí na tela o 999 25 1244 daqui a pouquinho o programa estará aí no site rondorural.com você está acostumado a chegar numa lanchonete no restaurante e pedir um Guaraná mas você sabe da onde que vem um Guaraná? você sabe como é uma produção de Guaraná? pois é a nossa equipe foi até o município de Cojubim e vai mostrar essa história para vocês o município de Cojubim é o maior produtor de abacaxi do estado de Rondônia mas outro fruto vem conquistando o mercado por aqui o Guaraná neste sítio são três áreas consorciadas de plantação do grão cada área tem cerca de um alqueire esta é a principal fonte de renda do seu Adilson que se destaca por ser o único produtor de Guaraná da região de Cojubim na relação do Guaraná você farra mudas farra mudas daqui mesmo foi feita as mudas naquele tempo eu fiz aí só que tem umas três replantações a lavura é difícil de formar mas para quem gosta nós queremos que nem eu eu mesmo eu gosto da lavura graças a Deus acho bom de mexer formei essa área formei outra lá e tem a dali a beira do caso que é consórcio com castanho o produtor está ansioso pela chegada do fim do ano período em que ele exporta a produção de Guaraná para Manaus para uma grande fábrica de produtos derivados do pó do grão e que vai para as prateleiras de todo o Brasil o Guaraná guaranazeiro é uma espécie nativa da Amazônia seu fruto vem assumindo uma importância crescente no agronegócio nacional a lavoura do seu Adilson não é tão grande como ele gostaria mas ano que vem ele pretende expandir os negócios na área de lavoura de um alqueiro e meio o produtor tem 1500 pés de Guaraná mas no ano que vem assim que toda a colheita for feita seu Adilson quer aumentar a produção em 25% além de não usar veneno ele produz o Guaraná associado com várias plantas e árvores como a castanheira ele percebeu que o sombreamento ajuda a diminuir as doenças e o calor aumentando o desempenho das plantas os cuidados começam na hora de podar os pés e manter os corredores com mato para proteger a terra Guaraná que eu tenho três áreas de Guaraná tem uma pés de casca consórcio com castanha que é tudo consórcio e aí tem alfé tem tudo plantado aí eu tenho a barra de um alqueiro e meio de Guaraná plantado aí é tudo consórcio ali já é castanha lá castanha a colheita começou este mês período de quando o fruto abre e fica assim com este formato e não pode perder tempo o trabalho é manual e toda a família participa o Guaraná fica até quatro dias estocado para que esta parte branca fermente e esta casca solte depois é só peneirar na água para que a semente fique no fundo logo após ela está pronta para a venda aí coi aí ele fica meio escuro e eu passo no aí eu passo no descascador descasca aí joga na água lá aí passa para o secador que importante essa produção de Guaraná na região de Cojubinho um abraço para todos meus amigos aí que ficam ligados na programação do SIC Rural do município de Cojubinho vamos agora se programar para os eventos da semana então vamos lá anote na sua agenda no dia 29 de junho às 9 horas da manhã acontece a 5ª edição da Festa da Mandioca local Escola Municipal Riacho Azul que fica na estrada do Jatuarana no ramal São Domingos em Porto Velho participe do concurso que mostra porque Rondônia produz um grande café as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho nos escritórios locais da Emater Feira Agropecuária de Ariquemes chega a sua 35ª edição e será realizada de 21 a 29 de julho local Parque de Exposição da APA em Ariquemes Lembrando que a notícia do agronegócio do homem do campo você vê primeiro aqui no SIC Rural na sua SIC TV a gente pega a estrada novamente vai até o município de Rolim de Moura conhecer uma família que apostou na plantação de laranjas São quase 30 mil pés de laranjas plantados em uma área de 75 hectares localizada na linha 188 quilômetro 9 zona rural de Rolim de Moura a empresa rural e familiar foi fundada há 28 anos e desde então tem se destacado no estado atualmente José Nildo o pai mais dois irmãos tocam a maior produção de laranjas de Rondônia o sonho começou pequeno no ano de 1989 a família recebeu da Emater cerca de 800 mudas de laranja eu vou conversar agora com o José Nildo que é um dos sócios da empresa Laranjas Rolim aqui de Rolim de Moura José Nildo conta um pouquinho melhor pra gente essa história então como você tinha dito nós esse projeto ele foi iniciado em 1989 através de um projeto da Emater formando-se um grupo de pessoas aproximadamente uns 10 produtores aqui da linha 188 onde esse projeto foi executado e foi distribuído aí algumas plantas pra cada cada produtor e nós ficamos aí com 800 plantas onde a gente conseguiu colocar essas plantas aí numa área aproximadamente de um alqueire e onde foi tudo começou e começando então a produzir e começamos a comercializar aqui em Rolim de Moura e assim as coisas foi crescendo foi tomando o rumo e hoje nós estamos aí fornecendo aqui o mercado do nosso município aqui de Rolim de Moura A família que é paulista veio para Rolim de Moura em 1975 com a esperança de um futuro melhor na bagagem ela já trouxe a vontade de trabalhar com a terra e investir na plantação de frutas É um projeto do INCRA onde o pai teve a oportunidade de adquirir uma área de terra e realizar aqui parte dos sonhos que ele sempre teve na vida que era de produzir de produzir principalmente alimento onde hoje nós vivemos em um momento bem diferente de quando nós chegamos aqui porque o sonho de quem chegou aqui naquela época era plantar arroz plantar feijão plantar café e as coisas foram mudando a cultura foi se mudando hoje não hoje nós aqui o foco nosso é a questão de alimentação voltado mais para as frutas e ele chegando aqui teve a oportunidade de realizar alguns sonhos que ele tinha na vida que é principalmente ser produtor de frutas para poder alimentar esse povo de rolinho de mura A laranja cultivada é do tipo pera rio a mais utilizada no Brasil para o preparo de sucos ou consumo natural a fruta está sempre disponível no mercado mas para que isso fosse possível alguns investimentos foram necessários um moderno sistema de irrigação com capacidade de armazenar 2 milhões de litros de água permite que a produção aconteça o ano inteiro 5 mil quilos da fruta são colhidas diariamente hoje devido ao tipo de clima que a gente tem dificulta muito produzir sem sistema de irrigação então houve uma grande necessidade como você já disse de implantar um sistema de irrigação onde você já falou na matéria e para que tivéssemos melhor produção tanto produzir mais e também com mais qualidade e hoje nós conseguimos produzir em torno de 1.600 toneladas ano de produto onde a gente consegue atender a demanda do mercado aqui do município de Rolim de Moura além de servir o mercado rolimourense a empresa também atende municípios vizinhos e está expandindo diversificando a produção e investindo em outras culturas como a banana como já tínhamos dito com relação a laranja já é é um tempo muito bom que a gente vem produzindo a laranja e olhamos no mercado hoje e sentimos a necessidade de diversificar a cultura e aí qual foi o primeiro pensamento é lógico é aquela fruta que é uma das mais consumidas no mercado e pensamos aí na cultura da banana onde nós começamos já aproximadamente cinco anos plantar e hoje como tem acontecido com a laranja o mercado da banana está se expandindo está crescendo e estamos produzindo aqui uma quantidade considerável aqui na nossa região onde estamos conseguindo atender a demanda do mercado aqui do nosso município a empresa rural também tem oportunizado renda para outras famílias da região atualmente são cerca de 30 funcionários contratados se eu disser para você que hoje nós não tivemos dificuldade que nós não tivemos dificuldade durante esse período eu estou sendo hipócrita com certeza tivemos muita dificuldade a ponto de pensarmos assim não vamos desistir não vamos mas como nós somos persistentes por ser uma empresa familiar e as pessoas trabalham sempre unido trabalham sempre num só objetivo isso favorece muito você crescer você conseguir expandir no mercado e é o que acontece o que tem acontecido com a gente trabalhado de uma forma sincera de uma forma transparente podendo atender a necessidade do cliente onde o cliente pega o nosso produto realmente ele gosta e retorna para poder consumir o nosso produto porque quando você coloca um produto de qualidade no mercado é lógico que você a tendência é você crescer é você conseguir mais cliente é o que a gente tem trabalhado nós temos preocupado muito com relação aos nossos clientes aos consumidores do nosso produto onde nós trabalha e nós luta para poder conseguir colocar na mesa do cliente o melhor produto da região e de melhor qualidade durante visita dos pesquisadores internacionais aqui no nosso café de Rondônia quem recebeu essa turma foi o produtor Marcelo Braum e ele avalia agora como é que foi essa visita dessas pessoas a propriedade dele o que você acha da vinda por exemplo da Sunaline Menon da Josiane Bernardes são pessoas reconhecidas mundialmente na produção de robustas finos que é o café de Rondônia o que você acha que pode acontecer com essa troca de experiências olha eu fiquei surpreso eu fiquei muito surpreso com ela porque a gente havia experimentado vários clones por exemplo o 25 é um clone que a bebida dele é neutra ele não dá bebida e a gente só sabia isso através de beber no café pois ela chegou ela chupou os caroços do café quando ela pegou um caroço do 25 ela falou que aquele café não era bom não tinha bebida ele era um café eu até esqueci como que ela falou o café eu fiquei muito surpreso porque eu já sabia disso e ela não sabia que ela não é da nossa região então eu fiquei muito surpreso então eu estou pegando muita experiência com ela e depois eu vou poder repassar para as pessoas isso aí é uma coisa muito interessante eu estou muito satisfeito com ela eu quero agradecer o carinho da sua audiência continue entrando em contato com a nossa produção durante a semana mandando sua sugestão de matéria através do 99951244 que a gente com certeza vai anotar vai fazer uma triagem e vai fazer uma matéria aí na sua propriedade eu tenho certeza que você vai adorar e você confere aqui no programa SIC Rural depois do intervalo você vai conhecer uma fazenda que tem 72 mil pés de açaí no Culinária Rural uma deliciosa receita de um filé de tilápia com purê de mandioquinha hum saboroso então não saia daí é depois do intervalo voltamos com o programa SIC Rural aqui na sua SIC TV e lembrando também na sua Record News canal 31.1 agora a gente já vai dar um giro saber o que foi notícia do mundo do agronegócio aqui no estado de Rondônia e também na região norte do país vamos lá é o giro rural Cerca de 50 alunos do terceiro ano do curso de técnico agropecuário em agroecologia do Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará participaram de palestras sobre agroecologia e demonstração de métodos sobre compostagem professores e técnicos do instituto participaram e tiveram oportunidade de trocar experiências e conhecimentos no intuito de repassar as demais turmas que não puderam estar presentes durante as atividades o mercado do boi gordo houve ajustes pontuais nas duas direções seis praças tiveram quedas e quatro tiveram altas de preço considerando as negociações a prazo contudo gradativamente as ofertas de compras por valores abaixo da referência se tornaram mais comuns e os negócios nestes patamares vão acontecendo mesmo em um momento em que não há abundância de oferta os frigoríficos enfrentam dificuldades para escoar a produção de carne e portanto não intensificam as compras o mercado atacadista de carne bovina com osso teve queda de 4,3% e a carcaça de bois castrados está cotada em R$ 9,41 o quilo com o objetivo de aprimorar a agricultura familiar para desenvolver a piscultura na capital a prefeitura de Porto Velho já construiu mais de 162 tanques de peixes para atender os piscicultores na área rural por meio do programa Mais Peixe pelo menos 49 produtores já começaram os investimentos na cadeia produtiva de pescado graças ao programa Vamos saber agora o que a Supremax preparou para você Eu tenho certeza que você aí de casa já conhece esse nome Supremax que é uma indústria de nutrição animal presente há mais de 10 anos no mercado cuidando aí da produtividade e da lucratividade do seu rebanho e atenção a Supremax é uma empresa que trabalha nas mais rigorosas normas de produção sempre se preocupando com a qualidade do rebanho dos seus clientes Os produtos Supremax são encontrados em toda a rede de casa da lavoura nós estamos presentes em Rondônia e no estado do Acre é fácil você encontrar uma loja casa da lavoura no nosso estado A Supremax atende em qualquer quantidade solicite uma visita técnica pelo telefone que aparece aqui na sua tela 3536-6966 Supremax fica localizada na rodovia BR 364 no quilômetro 513 em Ariquemes Rondônia Supremax o máximo em nutrição animal E no Culinária Rural de hoje nós vamos te ensinar a fazer um filé de tilápia empanado com brócolis e um purê de mandioquinha papel e caneta na mão e vamos a receita de hoje Bem-vindo a mais um quadro de receitas do Record News Rural Quem vai gravar com a gente hoje é o chefe Flávio Chefe, muito obrigada por ter nos recebido aqui no seu restaurante Obrigado a você Chefe, conta pro pessoal de casa o que nós vamos ensinar aqui hoje É, vamos preparar uma receita fácil rápido, né e com os ingredientes que a gente encontra no mercado nas quitandas Fácil de encontrar Fácil de encontrar É uma receita que fica caro? Não, não não fica Precinho bom É uma receita barata Eu tô com peixe hoje mas pode ser outro tipo de filé também A gente tá indicando aqui a tilápia mas pode ser um peixe mais em conta não tem problema algum vai sair do mesmo jeito Tá, ótimo então Então vamos anotar os ingredientes Confira aí Você vai precisar 1 gramas de mandioquinha salsa 1 colher de sopa de creme de leite Sal a gosto Vamos temperar o peixe Vamos colocar o limão 1 pitadinha de sal Sal a gosto Alho Alho Um pouco de pimenta do reino Agora nós vamos passar na farinha o peixe farinha de trigo um pouco de fubá Mistura um pouco Tá Aí a gente vem fazendo isso aqui Passou na farinha de leve E daqui ele vai para a frigideira Tá Aqueceu a frigideira Vamos colocar um fio de azeite E colocar o peixe Vamos colocar um a um Tá Vamos virar o peixe então Ó Tá quase pronto A gente pode dar mais uma regada com fiozinho de azeite Enquanto o nosso peixe não fica pronto né Vamos cozinhar a mandioquinha Tá Sal a gosto Para fazer o purê é simples também Ele A mandioquinha está no cozida vai no liquidificador com um pouco de sal creme de leite e leite O tempo de preparo do purê de mandioquinha é de 15 minutos Agora nós vamos preparar o brócolis Depois que a gente passou o brócolis na água quente vamos temperar um pouco A gente põe um pouquinho de alho caramelizado sal a gosto né e tá pronto para servir Pronto o nosso prato peixe, purê e brócolis Olha dá para agradar muita gente né Sem dúvida é um prato fácil de fazer rápido né e barato também né como já tinha falado antes barato são ingredientes que a gente encontra em qualquer mercado Então tá pronto a pedida para o fim de semana né Sim, sim tá pronto Muito obrigada por ter recebido a gente mais uma vez e você aí de casa faça depois comenta lá no Facebook do programa como ficou o seu tá bom Beijo até a próxima Um peixinho Um peixinho é tudo de bom não é mesmo? Ficou saboroso isso com certeza E você gosta de açaí? Nós vamos mostrar uma matéria agora de um produtor que tem 65 hectares com 72 mil pés da fruta Acompanhe Hoje nós vamos conhecer uma das maiores fazendas produtoras de açaí do estado do Amazonas A propriedade fica em Humaitá a cerca de 200 quilômetros de Porto Velho, Rondônia mais perto de Porto Velho do que de Manaus a capital do Amazonas Aqui são mais de 72 mil pés da fruta Duvida? Então veja esta imagem Aqui do alto é possível ter a noção do que eu estou falando São 65 hectares ou seja 65 campos de futebol do tamanho oficial plantados exclusivamente com açaí E olha que espaço para uma outra cultivar ainda tem Aqui eu não consorcio por quê? Por causa do meu trato cultural por causa do meu trator do meu sistema de operação Mas dá sim dá para pôr cupuaçu dá para pôr macaxeira banana interessante entendeu? Você já pensou em fazer isso? É em alguns lotes já foi pensado O produtor O produtor conta como começou tudo em meados de 2003 com o tio dele que veio do sul para essas bandas E aí? Olha o que eu vou te falar Quando nós começamos era 8 reais uma lata de açaí Então o pessoal chamou nós de louco Ah esses alemão louco aí vão plantar açaí tem tanta açaí aí caindo no mato Mas não contavam que caiu no gosto popular e a demanda foi aumentando aumentando e hoje graças a Deus é altamente rentável Uma por quê? Porque eu ainda estou meio sozinho aqui na região Então assim não tenho tantos concorrentes Hoje aqui a gente conta com 65 hectares plantado Eu acredito que dentro de 5 anos a região aqui nós vamos ter mais de 500 hectares já produzindo aqui na região de Humaitá Aqui são plantadas duas espécies a nativa do Pará e a do Amazonas ou seja tem açaí o ano inteiro Esse aqui é o quê? É o nativo? Não Esse todo aqui é o tepe oleracea Ele é nativo do Pará Lá no Pará ele é nativo Esse dá em que época do ano? Ele começa a produção dele agosto, setembro e vai finalizar em fevereiro dependendo do ano tem vez que adianta tem vez que atrasa O outro que é daqui da região Que é o eutep precatória que não perfilha ele começa em fevereiro e vai até junho por aí, julho Quer dizer tem açaí o ano inteiro? Nós temos a nossa fábrica tem açaí praticamente o ano inteiro Para que tenha qualidade e produção em grande escala o produtor investiu na irrigação para cada cova um aspersor Essa área aqui é toda irrigada são 400 aspersor por hectare então é um por cada cova mais ou menos Isso Esse aqui chama-se microaspersor Dos 72 mil pés de açaí plantados 50 mil produzem o açaí para o consumo Por ano de 30 a 40 mil latas do fruto são colhidas aqui E esse meu talhão E esse meu talhão aqui a gente brinca sempre que é a melhor genética que tem vem gente de longe aqui comprar essa genética porque eu estou analisando os dados desde 2014 e esse talhão produz em torno de 15% a mais que o BRS O BRS vamos dizer é o melhor açaí que a Embrapa tem e através de dados eu comprovo que esse açaí produz até 15% mais que o BRS Enquanto nas regiões mais tradicionais do Brasil a produção por hectare gira em torno dos 5 a 10 mil quilos aqui ela varia entre 8 a 18 mil ou seja isso bem acima da média nacional o que acaba tornando esta propriedade numa referência nacional Nós chegamos em alguns talhões a escolher 20 toneladas por hectare então 4 vezes mais do que o Pará produz A média nacional é quanto? em torno de 5 a 10 por aí então a gente está bem acima Está bem acima da média nacional Está bem acima O açaizeiro representa um importante fator socioeconômico para a região amazônica e com tanto açaí assim o produtor teve que abrir esta agroindústria no município de Humaitá Cerca de 25% do açaí da fazenda vem para cá Os outros 75% é proveniente do extrativismo da região Aqui tudo passa por um criterioso processamento realizado através do tratamento térmico da pasteurização Aqui ele é embalado e congelado a polpa Por mês Por mês saem desta fábrica aqui no município de Humaitá no Amazonas aproximadamente 90 mil toneladas da polpa do açaí que irá abastecer boa parte do mercado brasileiro E é assim para Dubai vindo aí Devoção sertaneja com Cleve Serafim Um forte abraço e até domingo que vem Tchau SIC Rural Oferecimento Supremax O máximo em nutrição animal Casa da Lavoura Produtos agropecuários LocMac Aluguel de estruturas para evento Apoio Sebrae Informações Ligue 0800 570 0800 0800